Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e mano, se liga aí, pera aí, pera aí, sofreu um bagulho aqui rápido, mano No vídeo de hoje aqui eu vou trazer Ninja Me Desafio a fazer isso, eita, já comecei, pera aí, beleza, já pegamos aqui mano, mano o bagulho vai ser doido Tô jogando aqui de Jackhammer, mano, Jackhammer, e vê aí, pra ficar com isso, mano, mentira, vamos tentar ficar com isso aí, tô com o Ninja na sala, se apresenta aí Ninja E aí galera, beleza, e mano, vamos jogar aqui, olha, já pegamos ali, beleza, o negócio tá fluindo, beleza, tá fluindo, beleza mano, beleza, tá fluindo o negócio Beleza, mano, tá fluindo, mano, mano, Ninja, arranca o bagulho é doido, mano, arranca o bagulho é doido, já começamos aqui fazendo uma festa de bomba, vamos ver se continua assim, velho Eu não sei nem que série é essa, tá ligado aqui o bagulho, é só pra eu jogar mesmo, mano, só pra eu jogar, me divertir É, não era essa mesmo, Mike O que, pô? O que não era essa? Oxi, é a mesma coisa, ele pediu o que? A Jackhammer DDB É a mesma coisa, pô E DDB, eu acho que ele não tem não Beleza, pegamos aqui Beleza Não dá reload, não dá reload, não dá reload, não dá reload Eu faço, dá reload não, tá ligado? E pino todo mundo, mano, de costa Mano, vamos, não, velho, tem isso não, bora que agora eu vou Bora Olha, pega, mano, eu tô, mano, eu tenho uma raiva que na conta do, eu tô, eu jogo na conta do E sim, mano, agradecer aqui ao mano, ao mano, pânico que foi quem me prestou a conta aí, como sempre ele Valeu, pânico, é nóis, lecão, tamo junto e é mais de novo, tá ligado? E, mano, eu tava falando que, velho, na minha conta eu não pego o cara Olha, o cara, o cara começou os nigos de sniper, faz isso não, mano Ó, na minha conta eu não pego, não pego cara de granada nem a pau, velho Eu tô precisando fazer destitivo e cadê que eu tô conseguindo? E, velho, agora eu comecei só a morrer Parou, 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 bora Por favor Deu um negócio, não, vai alguém agora Toma Toma Life is the book É isso aí, nigo Beleza, pegamos, beleza Pegamos, beleza, vamos aqui Vamos, leste Entrei dentro da base dos nigos, comigo é assim, meu irmão Vou entrar dentro da base dos cabas, mano Eu quero sentar dentro da base dele, botar um spray lá dentro Eita, aí é OP, mano Desafiado Ah, mano, olha o cara Vai sonar, moleque Tô avisando, já peguei um bocado de granada nessa partida, mano Você é louco Olha, ninja Na minha conta eu não faço isso Ah, mano, olha, meu Mano, essa 12 O bom dessa 12 Como é que tu tá matando, hein, meu ping? Tá 2 mil Essa 12 é só tu descer o dedo, ninja Isso não tem segredo, não Olha, caraca, mano Agora, é o ping de geral aumentou Poxa, gente Ó o meu Pegou, ah, foi o moleque ali atirando no spray Ó o meu ping Onde que tá? Tá certo Tá certo Deu erro na sala Deu erro na sala Mano, me tira Deu erro não, dá Eu tô jogando Como é que deu erro na sala? Ah, pois deu erro, bicho Mano, mas... Pera aí, rapaziada Ó, mano, eu tava gravando no reload, velho Eu peguei e tirei aqui o erro Eita, que merda foi essa? Como é que escolhe, mano? Pera aí Iniciar Ok Eita, pega O que foi que eu fiz, mano? Pera aí Vai ficar sem erro agora Pera aí Vai treinar permanentemente no reload Não tava dando pra mudar o R não, Ninho Você caô Deixa eu botar aqui os bagulhos É bom que a galera já vê a sensibilidade que eu uso A galera pergunta muito Bora, Ninho, já tá indo a sala? Achei Mas tu é osso, hein, Ninho Ups O CF me derruba e culpa é minha O CF não derrubou não Deixa eu te chorar Eita, pinga Pinei não Sem amostra Não, moleque ali agora Vou matar essa foxinha aqui, ó Toma Ô, toma, meu Mano, o bagulho é que... Mano, vou fazer festa Não, chegou o Serol aqui Agora passa no Serol nos caras tudinho, ó Bora Cara, eu nunca sou nomeado, bicho Que troca que tem quase 13, hein Quer pedir a força pra nomear? Ô, rapaziada Deixa eu pedir logo aqui, mano Se quiser... Homem, nomeia esse pó, mano O bichinho Tá precisando de umas nomeações Só tem dois mil Deixa eu fazer... Ninja, tem que botar emoção aí pra pedir, mano Só tem dois mil Tá bom, acho que já vou nomear Beleza Muito obrigado Eita, os caras tão longe Ai, ai, ai Subi aqui no pulo do gato, mano Pulo do gato, moleque Eu venho, eu venho Olha, quem vem? Não, peraí Me tira, mano Me tira Deixa eu fazer festa, mano Deixa eu fazer... Embaça não, moleque Caraca, os caras ficam embaçando com o cara, mano Pô, mano A sala deu erro Trava não Trava não Eu me travei na parede, mano Eu me... Hã? Você encontrou? Tá bom Tá dando pra jogar Beleza, mano Beleza, mano Beleza, mano Beleza, mano Ah, beleza não, mano Ninja, eu tô combando Tem que ter um cara de camper, tá ligado? Vai estragar o bagulho, mano Não, não, não Viu não, viu não, viu não Beleza, matei Isso é importante Mentira, mano Mentira Eu não matei esse moleque, mano Cara, vai comigo não, CF Ó o moleque aqui Ixi, ixi Pinei tudo, mano O moleque ali Dá o reload aqui Já vou descer no pulo do gato Olha Já vou descer no pulo do gato, mano Pera, pera, mano Beleza Descemos no pulo do gato Já dá o reload aqui A bicha parece um rifle Dando reload, tá ligado? Olha os HP Olha os níveis de HP Que eu tiro, mano Cara, tu é louco Ah, Ninja Tu caiu da sala, mano Ah, velho Caiu o quem? Tava mais jogando Não é, mano Poxa, velho Não tava jogando merda nenhuma, né Também tu gosta de humilhar o cara Olha, mano Tu vai ver se eu não vou matar o granado Ó, desculpa Ah, não Não, foi É porque Isso era só o teste Isso não valeu, não Mas a próxima eu mato Beleza Beleza, mano Tem ninguém querendo passar a faca O moleque tava querendo passar a faca Eu só ouvi o Bem fininho, tá ligado? Do Do cara querendo passar a faca ali Valeu, me salvar, mano Mano, comigo Eu já sei, mano Eu já chego Enfimando a doze Do busto os caras Mano, o negócio é assim É isso aí Isso aí, né Não, patiá O cara já chega Na violência Assim, mano Já chega na brutalidade Já chega assim Já chega assim Não sei querer saber Tá ligado É, é isso aí, mano Dá o grito aí de instigação Eita Ó o grito de instigação Não, mano Essa Essa aí Esse grito de instigação Instiga todo mundo Viu se investiu aí Ok É outro Não é de novo, de novo É, é É um pior do que o outro, mano Vai se lascar, né Ó, dá o reload Dá o reload, mano O cara vai vir aqui, mano Calma Beleza Beleza, beleza, mano Olha, mano Olha Olha que o bagulho tá doido, mano Beleza, matamos não Calma, calma Mano Pegamos Não, dando de boa, velho Mano Essa dose Mano Caraca, gostei Tô gostando extremamente Dessa dose Na moral, mano Olha, beleza Pegamos na granadinha ali Já vem aqui, ó No pulo do gato Olha Vem pulo Mentira, mentira Pulo do gato Não, quando eu pulo do gato O bicho aceitou na cabeça do gato, mano Aí mata, mano Não Não mata não, moleque Vou dar o reload Agora é pulo do gato Agora eu pulo do gato Eita 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 Olha o camperzinho aqui Ah, mano Mentira Eu dei uma camperada marodinha ali Que eu acho que os caras pegaram Ah, o moleque ali já tava rindo, ó Não, mano Caraca, lesminha, ninja Eu morri pra lesminha, mano Faz comigo não, velho Olha a mentira, mano Olha a mentira Como é que eu não matei esse cara Vamos, time Agora o time tá sofrendo, mano Vamos sair dentro da base, time Vamos, time Vamos, time Matei lesbinha, mano Matei lesbinha, ninja Time Vamos, time Ajuda Vamos Ah, meu Deus Vamos Olha o time tá Tá indo pro brejo, mano Beleza, mano Pegamos aqui Beleza 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 Doze, doze, mano Doze Beleza Boa, mano Recarrega aqui Escondido de todo mundo Beleza, mano Bora, beleza, mano Beleza Beleza, mano Beleza Mano, beleza Mais ainda Ninja tu veio com esse Thank you, mano 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 É GG, mano Cento e quatro Barra trinta e dois Mano, rapaziada Vai acabar o vídeo aí, mano Rapaziada, tu gostou Deixa teu like, véi Merece, mano Olha o frego, mano Merece teu like aí Me segue no Twitter No Facebook E, mano É nóis Compartilha esse vídeo Com um amigo teu E fui, rapaziada Valeu Valeu